Oi pessoal, eu sou a Carla do blog Expedição Andando Por Aí e hoje a gente está acampando aqui na ilha do Superaguirre, um parque nacional brasileiro. Estou gravando aqui dentro, porque lá fora está cheio de motuca e eu não queria estragar o vídeo por causa disso. Porque eu precisava falar para vocês de uma coisa muito legal, muito interessante, que eu estou usando pela terceira vez, mas que eu vou passar a dica só agora para vocês. Como essa travessia é de quatro dias, a gente precisa trazer muitas coisas, inclusive a nossa comida, né? O café da manhã, almoço, janta, lanche, água e tudo mais. Então eu vim com a minha mochila de 35 litros e precisei compactar as minhas roupas, o meu saco de dormir e a melhor solução que eu achei no mercado e que eu tenho certeza que vocês vão adorar a dica é esse saco compressor maravilhoso da Cutlo. Ele é muito bom, gente. Eu tenho aqui três camisetas, duas calças, eu tenho o meu saco de dormir aqui dentro, leve, né? Porque a gente está começando agora a esquentar, né? Então eu não precisei trazer o meu saco de dormir pesado. Eu tenho roupa íntima, eu tenho canga, toalha de banho. Gente, eu tenho muita coisa aqui dentro. Meias, eu tenho outra blusa de frio. Então olha o tamanho desse saco. Dá para ver a altura disso aqui. E se a gente for pôr isso na mochila, dá praticamente a metade da mochila. Fora que ainda tem esse colchonete que eu estou sentada em cima e eu também levo um pedaço da barraca e a comida. Então uma mochila de 35 seria pequena para essa travessia. Mas eu consegui trazer tudo e ainda sobrou lugar para até carregar alguma coisa extra. Vou mostrar para vocês como ele funciona. Ele vem com essas quatro tiras cinzas, com essas fitas. E você vai colocar a tampa. Você coloca primeiro todos os objetos que você quer compactar dentro dele. Ele não é estanque, mas ele tem uma certa resistência à água. Ele é um nylon grosso, ele resiste à água sim. Mas não é considerado estanque. Eu coloquei ele na mochila de ponta cabeça. Choveu, a gente está fazendo travessia praticamente na chuva. E não molhou nada. Então eu coloquei tudo que eu precisava trazer aqui dentro. Fechei com esse cordão. Coloco a tampa. Coloquei a tampa, fechando a cabeça aqui em cima. E puxo as laterais. Eu prefiro puxar aos pares, né? As transversais. Para poder fechar ao mesmo tempo, né? Para poder fazer o fechamento ao mesmo tempo. Vocês viram o tamanho que estava, né? Como eu tenho o saco de dormir aqui, ele comprime bem legal. Desculpa a careta, viu? Mas é que eu estou fazendo forcinha. Meu marido diz que eu gosto de mordorra. Quando eu faço força. Não ficou proporcional. Mas olha aqui, ó. Vocês viram o tamanho que estava? E olha agora como ficou. Muito, muito bom. Meu companheiro. Pena que ao compactar, cabe mais coisa na mala, na mochila e fica mais pesada. Mas aí é outro problema. Aí é outro problema de treino para conseguir carregar tudo o que a gente quer. Gente, espero que tenham gostado dessa dica. Eu adorei. Como eu falei, não é um saco estanque. Ele é resistente à água. Eu andei na chuva hoje o dia todo. E ontem também. E não molhou absolutamente nada aqui dentro. Ah, esse aqui é o tamanho M. Eles também vendem o tamanho P. Que deve ser, talvez, um terço, dois terços desse tamanho desse saco. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Para mim, foi a salvação para as minhas próximas trilhas. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê andando por aí. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.